O município sai para Mirandila, para Recife, em busca de tratamento, já saem daqui prejudicados, debilitados, para que se tenham um maior conforto. E queria também aproveitar o momento para agradecer aqui mais uma vez aos secretários de Finanças e ao secretário de Transporte, que fizeram de tudo um pouco, para atender o pedido da população aqui do Cachorrinho, especiais dos atletas, para que se fosse feita a reforma do campo, daqui do nosso distrito, que hoje em dia dá um campo, vamos dizer assim, em uso da região, um campo de primeira linha. Em nome dos atletas, quero agradecer a vocês aqui presentes e dizer que estamos aqui disponíveis e atendendo as demandas da população no que a gente pode, porque nem contamente só dos variadores, mas no que a gente pode, a gente tenta resolver os problemas. Muito obrigado e boa tarde a todos. Agradecer ao nome do secretário Cassiano, secretário de Transporte, que esteve aqui essa semana passada, essa semana aqui em Cachoeirinha, trabalhando para que a gente tivesse uma Cachoeirinha mais limpa, mais digna, mais organizada. Então, Cassiano, agradeço aqui em nome de todos os vereadores. Agradecer também a Cachoeirinha, a turma da escola aí, por a aumentação da cidade, a prefeita, por ter, mesmo a gente sabe, com tanta dificuldade, as coisas que estão, mas Cachoeirinha, graças a Deus, está bem representada na questão de festa, teve o dia necessário, teve o que poder, então a gente tem que agradecer as coisas que vêm com sinceridade e com respeito. Quero dizer aqui na questão desse suplemento, a gente sabe, na verdade, que é um suplemento, não é dinheiro, mas é uma autorização para que seja gasto dinheiro. Então, a gente tem que ter só cuidado, né? A gente está vendo aqui numa quadra poliesportiva, como o vereador Gilberto falou hoje, eu consegui ir para cá, com o deputado Gonzaga Patriota, R$ 247.500,00 para ser feito uma quadra poliesportiva aqui em Cachoeirinha. Isso foi botado na área de emenda em 2017, em 2017, 2016, né? Eu pedi em 2016, e a gente está aqui, ainda hoje, sem ter conseguido fazer. E a gente também está vendo, que está sendo tirado dinheiro, né? De construção de quadra. Dotação, mas é a mesma coisa, meu amigo. Eu já entendi, eu estou entendendo e sei que o dinheiro e a autorização é a mesma coisa. Você vai autorizar a tirada ou não tem? Explica aí. Exatamente. Mas só vai tirar se tiver. Então, está autorizando. Então, assim, na questão da iluminação pública, onde eu fiz um requerimento pedindo que fosse feito a iluminação pública, aí dá o cinto barrigudo, que está lá, né? Aí você chega lá e tem uma luz, né, já está tudo no escuro. Então, uma comunidade daquele tamanho, e onde as pessoas pagam, onde as pessoas estão pagando, para que tenha uma iluminação pública que não tem. A gente está pagando um serviço que não tem. Então, isso eu sou a favor, que seja feito, mas que seja o que está dentro do orçamento, desse suplemento, mas que seja para fazer, para dizer onde é que vai fazer. Essas quadras, onde é que vai fazer? A escola vai ser feita onde? Né? Então, a gente quer que as coisas aconteçam. Eu sei, Henrique, no valor dos ônibus, 500 mil reais, é um dinheiro, é uma verba que vai entrar, né, do FUNDEF. Então, mas, isso tem que estar dentro do orçamento. Quando fizer o orçamento, tem que ser colocado dentro do orçamento. Então, se não for colocar dentro do orçamento, então, precisa dessa autorização. Então, eu entendi muito bem, na verdade. Então, quero aqui também, dizer aos senhores vereadores, né, que como esse projeto, tem alguns erros, né, de meditação, quero, o plenário é soberano, né, e quero passar aqui aos senhores vereadores, se vocês estão de acordo, né, que a gente deixe para a próxima sessão, né, manda, devolver o projeto, devolver o projeto e ficar, né, para que ele volte e corrigir. Os senhores vereadores estão de acordo? Quem tiver de acordo, levanta a mão. Estão todos, estão de acordo, né, que o projeto seja devolvido para a prefeitura e, na próxima sessão, a gente vai analisar e ver e vamos ver o que é melhor. E também alguns vereadores, né, que quiserem analisar, porque o projeto chegando, a gente tem tempo de sentar, né, analisar, estudar, ver melhor e pedir aqui ao secretário de finanças, tá, né, que esse suplemento mandem, pode mandar toda semana e nós vamos lá votar neles, mas mandem pequeno, explicado, de um em um, porque isso complica a situação, porque, na verdade, quando a gente vota num projeto desse tamanho, aí fica aquela questão, ah, os vereadores deram tantos milhão à prefeita, né, os vereadores votaram contra a isso que vinha chegar, então é complicado, não é fácil também, vocês têm que entender a nossa situação, aí a população tem que ser esclarecida, então, às vezes a gente deixa de votar, aí vamos ser criticados porque não votemos, e às vezes a gente vai votar e vamos ser criticados porque votam, então eu peço que é, a prefeitura, né, poder executir, mande, pode mandar que nós estamos aqui prontos para trabalhar mesmo, toda semana, todo mês, na hora que tiver um, mande, mande de um em um, que nós temos o prazer de votar e é muito mais fácil, viu Henrique? Então na hora do dia aqui está inscrito Guitela Filha, né, ela voltou, a palavra está com Guitela Filha. Boa noite a todos os vereadores, eu estou aqui presente hoje porque é questão da iluminação da minha rua, que é como fala que o vereador João Paulo lá no colégio, que eu pago 17 reais, é quem passou a semana passada estava lá olhando, eu disse, olha aí, só olhando não vai dar luz não, eu quero solução. Liguei para a CELP e a CELP disse, não moça, essa taxa que você paga vai direto para o corpo da prefeitura. Aí eu disse assim, então quer dizer que eles querem pagar o povo que está atrasado no meu suor, porque não é só eu que pago essa taxa, cachoeirinha toda. Aí eu quero saber se esse problema vai ser resolvido ou não, porque se não for resolvido eu não vou mais cobrar de ninguém não, eu vou procurar mesmo direito. Promotoria, advogado, qualquer coisa. Agora, esse centavo que eu estou pagando eu vou pagar, porque eu não vou suar para pagar dívida de seu ou ninguém, porque a prefeita tem dinheiro para pagar férias, da caia tudo, mas o problema do município ela não está resolvendo. É isso que eu quero de solução. E obrigado e boa noite. Bom, nesse suplemento aqui está pedindo autorização para ser gasto com iluminação pública 240 mil reais. justamente pessoas do município que ele faz o serviço que ele faz o serviço executado. Pode dar para ele, por exemplo, mas não tem dotação. Mas não tem dotação para pagar ele até o final do ano, entendeu? Não tem dotação. Não é que não tem dinheiro, é que se não tem dotação. o projeto vai ter que ir no PPA. O projeto pode ter o províncio explicando o benefício que ele deve fazer. O senhor não sabe de projeto que ele vai me explicar o que é para poder pagar ou vai? Não, não. o que foi eu quero aqui agradecer as suas palavras, viu? A gente agradece quando a população vem se dispor, entendeu? E dizer as dificuldades da gente, porque assim, o município é grande, a gente tem várias localidades para andar, nós temos muita coisa para resolver muitas dificuldades que a gente passa. E a gente precisa que a população nos ajude dessa maneira, dizendo o que está faltando, se a alienação pública não está funcionando, se a média da escola não está chegando, a gente precisa disso, entendeu? Você foi muito feliz nas suas palavras, eu quero agradecer e dizer que a população também deve nos ajudar a legislar, porque o que a gente faz aqui é o bem comum e o bem comum é voltado para todos vocês. Pode ficar tranquilo que eu, Henrique, se responsabilize de correr atrás da pessoa responsável e tirar toda, responsável pelo setor da questão da alienação pública e vir tirar, resolver o seu problema, viu? Não só da sua rua, como da outra rua que poderá estar com defeito. E o seguinte, doutor Maíra, é o seguinte, a gente sabe, o senhor advogado, que no projeto de suplemento, ele tem que vir detalhado os elementos de despesas e as fichas de despesas de elementos que serão suplementadas e que serão anuladas. Na ficha de despesas não deve, no suplemento, no crédito suplementar, não é para dizer o que é que vai se pagar, porque já está dizendo, quando eu digo em carros, com a despesa de iluminação pública, ficha 339033, obrigação, obrigação, serviço terceiro pessoa jurídica, isso quer dizer que foi se contratado uma empresa especializada no setor da eletricidade e que essa empresa está autorizada a fazer o serviço, só que no orçamento de 2017, que foi feito para 2018, não houve o planejamento correto na questão da despesa. O que é que está se pedindo? Uma suplementação para que seja suplementado o elemento de despesa para que a partir de agora, a partir de que seja aprovado o projeto, a prefeitura esteja autorizada a fazer os pagamentos do serviço que está sendo prejado. Entendeu? Mas a gente sabe que o dinheiro vai que o pessoal paga a iluminação pública, então o dinheiro pega para lá. Entendeu? O dinheiro tem. Entendeu? Exato, exato. Você está falando na questão da quadra que foi espalada. Eu quero deixar bem claro que no projeto de suplementação não tem nenhuma quadra para ser construída, não tem nenhuma escola para ser construída. O que acontece é que eu repeti novamente. Tem elementos de despesa, ficha de elementos para ser suplementada e para ser anulada. Então está suplementando as fichas para comprar os ônibus, está suplementando as fichas de obrigações patronais, que é a obrigação da prefeitura com o INSS, é a obrigação da prefeitura com o FUNPREN, é a obrigação da prefeitura com a União, é a obrigação da prefeitura com o terceiro. E está sendo anulado, quando a gente diz anular, é tirar. Por exemplo, eu tenho uma adotação sanitária de um milhão de reais no assinamento para construir escolas. Só que a gente, nós estamos no mês de junho, a gente sabe que época de eleição, a partir do mês de junho é difícil, é difícil não, não vem mais ela para nenhuma de governo do estado e de governo federal, não vem mais ela para a construção de quadro, não vem ela para a construção de escola. Isso não quer dizer que a quadra poliesportiva, que o vereador então, juntamente com o deputado Gonzaga Patriota conseguiu para a Caxeirinha, vai parar por aqui não, porque o processo está em andamento, a prefeita já assinou novamente o convênio com a Caixa, o engenheiro já foi até Petrolina, entendeu? Então está se encaminhando, porque como todos nós sabemos, a partir de junho, entendeu? não entra mais verba do governo federal nem do governo do estado. Exato, mas nós estamos em junho, entendeu? Então tem um mês. Então, quando diz assim, para anular a despesa de construção de escola, é porque não vai ser usada aquela dotação daqui para o final do ano. então se tem uma dotação que está ali parada, que não vai ser anulada, e existem secretarias e outras dotações, outros elementos de despesa que precisam ser suplementadas com aquele crédito, entendeu? É feito isso, entendeu? Por isso que o executivo está pedindo a autorização a nós vereadores, entendeu? São essas minhas palavras, muito obrigado, e dizer a todos vocês aqui que nós estamos prontos para trabalhar. Henrique Cirilo, eu vou falar por mim, eu não trabalho com partido, trabalho com o povo, muitas vezes, muitas vezes o povo entende mal, leva para o outro lado, do lado político, a minha posição, mas não, porque se eu estou pedindo um suplemento, se eu estou batalhando aqui para ser aprovado um suplemento do ônus, para ser aprovado um suplemento que vai, na questão da obrigação patronal, eu estou garantindo o servidor que o, 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 a prefeitura vai ter como passar o dinheiro para o Fumprego, a parte dela, vai ter como passar a parte dela para o INSS e vai ter como cobrar os ônus também que vai beneficiar toda a população. Eu quero agradecer a todos, né, desejar a vocês um, um, um feliz Santo Antônio, né, e dizer que estou sem praça de porção de todos, não só de Cachoeirinha, mas como também de toda a população de Miranima. Muito obrigado e boa noite. Eu só quero dizer, Henrique, que pode não ter sido feito, né, porque ou não quiseram ou não respeitaram, mas a gente já levei isso aí várias vezes ao setor, ao setor e é responsável por essa questão da iluminação pública. Até ameacei de levar o povo para retirar a taxa de iluminação pública que eles estão pagando porque eles têm o serviço. nessa questão dessa rua AMM já foi várias vezes, várias vezes, consegui, para ver se a gente conseguiu imputar e várias vezes a gente fomos, né, de respeitar porque, na verdade, ele até disseram que não, não tinha dinheiro porque não estava que fazer uma licitação. Depois chegou a licitação, compara o material. Agora mesmo, há poucos dias antes da festa, no começo, eu ainda falei até com o Marcelo e tudo, e ele disse que vinha, mandou até fazer o levantamento das ruas, que vinha para dar essa iluminação dessas ruas e a gente, mais uma vez, deu uma esperança um pouco e a gente sabe que, na verdade, o dinheiro tem. Porque em Miradinho vai ter mais de 60 mil por mês de contribuição de taxa de iluminação pública. Então, faça a conta de quanto é que entra no correio do ano, né, daria para fazer toda essa iluminação pública que é tão cara e sobrar dinheiro para alguma coisa ainda. Mas, felizmente, nós aqui em Cachoeirinha tem muitas ruas aqui ainda que não tem iluminação pública. Muitos lugares que precisam, né, e muitas pessoas que pagam porque a gente é obrigado a pagar isso aí. Você sabe que se não pagar corta energia. Então, a gente tem que pagar. Então, eu só quero dizer, né, isso aqui, eu sei que aqui falta alguma coisa, falta muita coisa aqui em Cachoeirinha. Mas, a gente também tem feito o mundo, tem corrido o mundo, tem elevado, né, os problemas da comunidade, até os responsáveis. Que o povo entenda, né, que o povo a ver, entende, olha para João Paulo, ele olha para mim e acha que a gente não faz nada, que o vereador não faz nada, mas, na verdade, o povo tem que entender até onde é que a gente pode fazer, até o limite que a gente tem, porque não depende, tem coisas que não dependem. João Paulo não pode subir no ponte para evitar uma luz que ele não tem permissão, nem autorização, nem é o papel dele, como eu também não posso fazer, não posso, é, porque tem um setor responsável por isso. Mas dizer de informação não é, eu não aceito que o meu amigo, não, aqui em Cachoeirinha não fez isso porque eu não sabia, e saber sabe, pode não querer fazer, mas sabe. Eu vou passar aqui, mas depois é o segundo e eu passo para você. Malferiado Henrique, o senhor informou quanto a não obrigação da prefeitura informar onde vai gastar a dotação. Mas eu digo que uma prefeitura com transparência, já que ela está querendo que esse projeto seja aprovado pelos vereadores, ele tem que trazer esse projeto sem dúvida. E todo vereador aqui está com dúvida quanto a esse projeto, porque o projeto além de estar errado materialmente, ninguém sabe onde é que vai ser executada essa verba. Então, por mais que, como o senhor diz, não seja obrigada a mostrar a verba, mas eu acho que um governo com transparência ela deve mostrar até por questão de ética e a questão de que a população de Mirandiba e os vereadores também, eles já estão com insegurança contra a antiga suplementação que foi feita. Tanto que está a discussão aqui. Então, não sou eu que estou falando isso, são os vereadores. E o projeto está sim com um erro e eu devo parecer pela... porque o projeto volta para a prefeitura para ser corrigido e, ao meu ver, tem que sim explicar aos vereadores, tem que vir alguém explicar cada verbo que vai ser utilizado. Isso não é só para os vereadores, não é para a população, tem que saber onde o dinheiro vai ser gasto. Está certo? Só isso e boa noite. A palavra está com o velho e o João Paulo.